Olá, ferinha, tudo bem? Hoje é segunda-feira, nós vamos iniciar a nossa semana com a aula de matemática, ok? Vocês já abriram o livro na página 23. Nós vamos trabalhar, ó, o tema é criar com tangrã. No livro 1, nós já trabalhamos o tangrã, a Jaque já mandou no livro 1 para vocês as 7 peças do tangrã. Quais são essas 7 peças? É um quadrado, dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um triângulo médio e um paralelogramo, tá? São as 7 peças do tangrã. Então, vamos lá, ó. Com peças do tangrã da caixa de matemática, conseguimos construir imagens que lembram seres vivos. Nós estamos trabalhando seres vivos na disciplina de ciências, não é? Então, ó, em matemática também a gente pode trabalhar esses seres vivos montando com o tangrã. Então, aqui, ó, foi montado um cavalo com o tangrã e aqui é um cachorro. Olha que legal, muito legal, não é? Aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Use as peças do tangrã e reproduza os elementos a seguir. Depois, desenhe nas figuras os formatos das peças que compõem cada uma. Vocês vão usar as peças do tangrã que eu já tinha enviado para vocês. Estou enviando novamente para quem pode ter perdido. Está indo de novo, tá? Vocês vão fazer um cachorro, vão fazer uma árvore, vão fazer um homem, tá? Aqui, ó, tem as peças para vocês usarem, tá? Podem fazer numa folha grande. Tia, eu preciso colar? Não colem o tangrã porque vocês vão precisar até o livro 4. Não colem, vocês só vão formar em cima da folha. Depois, vocês vão contornar o desenho, tá? E vão tirar a peça do tangrã, ok? Aqui, olha, vocês vão poder... Primeiro, vocês vão fazer o desenho na folha e vão contornar. E depois, vocês vão ter que fechar aqui, ó, formando as peças do tangrã, tá? Eles não estão fechados, ó, tem parte que não está fechada. Depois, a gente vai ter que fechar para formar o desenho, tá? Agora, vamos para a peça, para a página 24. Na página 24, ó, número 2, na malha quadriculada, reproduz as formas geométricas do tangrã indicadas abaixo. Vocês vão pegar as peças do tangrã. Primeiro, um triângulo. Pode ser o triângulo pequeno. Vocês vão colocar e vão contornar. Deixa eu pegar um aqui, ó. Coloquei, ó, triângulo. Eu vou contornar o triângulo aqui, tá, gente? Depois, vocês vão pegar um quadrado, vão contornar. E depois, um paralelogramo e vão contornar. Usando as peças do tangrã. Enviei novamente para quem perdeu. Não percam, porque nós vamos precisar até o livro 4. Número 3, siga as orientações para criar a figura de dois seres vivos. Vocês vão pegar qualquer folha que vocês têm na casa de vocês e vão desenhar dois seres vivos usando as peças do tangrã. Primeiro, vocês vão formar com as peças do tangrã. Vão contornar e depois vocês podem tirar. Entenderam? Vou deixar depois algumas imagens de seres vivos que vocês podem formar, tá bom? Então, essa é a atividade de matemática de hoje. Vão todos usar o tangrã. Atenção! Não percam o tangrã, porque nós vamos usar até o livro 4. Essa atividade da página 24, número 3, vocês vão me apresentar no plantão de dúvidas de sexta-feira, ok? Um beijo e até a próxima!